O que é o Swing? Para fazer esse aparelho é muito simples, você vai precisar de alguns materiais, outra coisa também que você vai precisar é da ajuda de um responsável, assim você pede para ele cortar as coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos preparar os nossos materiais. Você vai precisar de fita métrica, tesoura, sem ponta, a minha é com ponta né, mas tudo bem, barbante, quanto mais grosso o barbante for, melhor, tecido, de qualquer cor da sua preferência, arroz, gente não desperdiça alimento tá? É só para o experimento. Meias velhas. Esse é o nosso material. Vamos começar com as meias. Cortando. Cortando. Cortando as. Você corta a meia, tá bom? Corte a meia do mesmo tamanho, tá bom gente? Para ficar igual, assim ó, desse jeito. As meias vão ficar assim, tá bom? Ah, lembrando, não pode ser meia furada, tá bom? Com as meias cortadas, agora nós vamos cortar um pedaço de tecido, tá? Então vem comigo cortar. Cortando. 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 Como eu vou fazer o meu colorido, eu cortei uma tira de cada cor. Uma coisa muito importante. Se o seu tecido for muito curto, você vai ter que dobrar um pouco o tamanho. Então corte dois, para dar efeito na hora que a gente terminar o nosso swing. Você vai dobrar o seu tecido ao meio e fazer um furo bem aqui em cima. Pode ser... Cadê minha tesoura? Achei. Pode ser assim ó, faz um triângulozinho para um lado e um triângulozinho para o outro. Pode ser bem pequenininho o furinho. Desse jeito aqui ó. Lembrando que eu dobrei no meio o meu tecido amarelo porque ele era maior, então vai dar efeito. Aqui eu tenho duas partes do vermelho pequenas, duas partes pequenas. Como que eu vou fazer? Eu não vou dobrar no meio, eu vou dobrar só aqui em cima ó. E fazer o mesmo furinho, tá bom? Oh Will, eu já fiz os furinhos no tecido. Agora eu faço o quê? Agora você vai pegar as suas meinhas e vai encher com arroz. Ô Will, eu posso fazer só com arroz? Não gente, você pode encher com areia, com pedrinhas. Tem gente que faz com malpiste, tá? É sempre bom ser algo que não bate e machucar. Gente, essa parte é muito importante. Eu só tinha na minha casa barbante fininho, tá? Então quanto mais grosso melhor. Outra coisa. É importante você medir da altura da sua cintura para a sua coxa. Para a corda não ficar tão grande. Eu medi aqui a minha. Tinha de coxa e cintura e eu tenho 50. Olha como eu sou grande. Tá, por quê? Não pode ficar arrastando no chão a bolinha. Se não, vai ficar difícil de você girar, tá bom? Pegue o barbante e enrole várias vezes na sua meinha, tá bom? Bastante vezes. Importante. Deixe uma pontinha aqui sobrando, tá? Então, deixa eu desenrolar aqui e fazer de novo. Quanto mais sobrar aqui, depois você vai entender por quê, melhor, tá bom? Ó, girei uma. Aperto. Girei outra, aperte. Girei bastante. Vamos lá arrematar. Olha, arrematando o nó. Arremata esse nó. Tá? Will, mas por que que você deixou aqui com essa parte grande? Eu vou te explicar por quê. Olha só que interessante. Vamos arrematar aqui de novo o nó. Por que que eu deixei essa parte aqui, ó? Pra ficar retinho aqui, ó. Então vai ficar uma pontinha pra cá e a outra pontinha pra cá, entendeu? Fazendo a bolsinha ficar retinha. Tá aqui, ó. A nossa bolsinha de dinheiro. Faça isso na outra também. Mas, afinal de contas, pra que que você mediu o barbante? Gente, essa é a medida, ó. A bolinha tá aqui embaixo e o barbante tá aqui em cima. Tendo a medida certinha do barbante aqui, agora a gente vai pegar o tecido. Lembra daqueles buraquinhos que a gente fez? A gente vai passar por aqui, ele vem aqui pra baixo, tá bom? Dessa maneira. Vou pegar o tecido amarelo que eu fiz no furinho. Vou colocar aqui, ó. Aí lembra do vermelhinho que eu fiz na pontinha aqui, porque ele era pequenininho, ó. Ele cai aqui também, ó. Ficando desse jeito, tá? Aí eu falei, mais um vermelho. Vai ficar bem bonito o meu swing. Aqui, ó. Aí vai ficar desse jeito. Aqui, gente, a gente pode fazer um acabamento. Tanto com o barbante, tanto com o pedaço de tecido. Eu vou fazer com um pedaço de barbante pra vocês verem. Eu posso pegar o barbante, ó. Um pedacinho grande, né? Se o seu for grosso, não vai precisar ser tão grande. Aqui, ó. Faço isso e vou fazer o acabamento aqui, ó. Tadam! Pra quem achou que eu não ia conseguir, eu consegui! Tadadam! Aqui está com barbante e esse aqui está com tecido. Você escolhe a melhor maneira, tá, gente? Se você quiser também, gente, amarrar aqui embaixo, fica à vontade, tá? Vai ficar uma bolinha em cima e amarrada aqui embaixo. Eu prefiro ele soltinho. Outra dica também, você pode pegar e cortar mais essas tiras pra elas ficarem mais fininhas, ó. Vou cortar aqui. E não precisa ser certinho, tá, gente? Pede ajuda pro papai, pede ajuda pra mamãe, pede ajuda pra vovó, pra quem cuida de você. Não tem problema. Mas o importante é ter a ajuda de um adulto. E nesse momento de quarentena, é bom o papai e a mamãe ficar pertinho e te ajudar também. Assim é o momento que vocês estão aprendendo juntinhos, tá? Aqui, ó. Cortei várias tirinhas. Aqui, ó. Pra ficar com mais cabelinhos. Olha lá que bonito que tá. Dá até pra você aproveitar na festa junina e fazer um desse pra você, né? Vai ter uma festinha junina em casa, pro papai e com a mamãe só. Aqui, ó, gente. Dessa maneira, tá? Aqui em cima, uma coisa que é importante é você dar um nozinho aqui, ó. Pra o seu dedo caber aqui em cima, tá? Aqui eu vou fazer uma medida pro meu dedo, ó. Vocês já vão entender porquê certinho. Que a gente vai lá fora, eu vou fazer. Eu vou deixar um cortado e o outro sem tá cortado. E aí quando eu for rodar, vocês vão entenderem qual dá mais efeito, qual que fica mais bonito. Tá bom? Mas fica a critério de vocês, tá? Vai de gosto essa parte. Tá bom? Bem, gente. Esse foi o nosso aparelho de malabares. O swing. Um aparelho de manipulação usado no circo, né? Tem gente que faz isso aqui de várias maneiras. Vamos então ver se deu certo, gente? Vem comigo. Bora aprender a girar um pouquinho. Aproveite bastante e se divirta com toda a sua família. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.